Era, era, era Mas antes, antes de a gente continuar esse vídeo aqui Eu quero que vocês fiquem atentos no canal Porque eu estou produzindo um vídeo de especial de 100 mil inscritos É, de 200 mil também Porque eu não fiz especial, então eu tô fazendo especial É, vocês entenderam Mas olha só, eu vou estar soltando ele entre dia 1 ou até dia 7 Fiquem atentos aí Hoje não vai ter, foi mal Então entre dia 2, é, eu acho que é Eu conto com vocês aqui no canal E fiquem ligados, tá bom? Se você quer ver um especial, comenta Mostra o rosto, está aí embaixo Nossa, foi muito legal o nosso dia, né? A gente conseguiu descobrir que tem os pessoais lá daquela tripulação, né? E o N também, inclusive, pra onde o N foi? Ah, eu tive que esconder ele aqui Ele não podia ficar por aqui à solta Ah, sim É, o seu pai também não podia descobrir essas coisas, né? Seu pai também, ele praticamente é o cara que construiu essa barreira Mas olha, é Ai, eu não tô me sentindo Ai, 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 eu não tô me sentindo muito bem Tá tudo bem? Não Ei, ei, calma, calma, tá tudo bem? Tá doendo Ai, não, ai, não, ai, não Ai, não, pera Eu te ajudo Ai, não, 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 não Ai, tá doendo Eu não sei o que tá acontecendo Eu tô sentindo uma dor do nada Ai, 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 ai O que que tá acontecendo comigo? Eu vou te ajudar, eu vou te ajudar Eu vou descobrir o que você tem Ai, ai, tá doendo Isso Ai, ai Desculpa Ai, ai É meio complicado Aqui Ai, o que que tá acontecendo? Calma Deixa eu colocar na máquina Pronto Tá tudo bem? Você tá se sentindo bem? O que que você tá sentindo? Eu não sei o que tá acontecendo Tá doendo muito Minha cabeça Ai, não Calma Deixa eu tentar ver Será que você tá doente? Não sei Eu tô sentindo uma coisa Eu acho que é porque você é um humano Você não consegue sobreviver nesse lugar Mas Mas eu sempre sobrevivi Eu faço Será que é porque eu nunca entrei em contato com um tal de moledrone? Será que ele passou alguma coisa pra mim? Ai, tá doendo tudo Pode ser, pode ser Tá doendo tudo Minha cabeça Eu não sei o que eu faço O que que eu faço? Ai, calma aí Não sei Deixa eu ver Tá doendo Eu tive uma ideia Eu já volto, tá? Tá bom Eu juro que eu vou cuidar de você Eu não vou deixar nada acontecer com você Fica acordada, tá? Não fecha os olhos Fica acordada Eu vou te salvar Eu juro, eu juro Tá bom, tá bom, tá bom Eu acredito, meu amigo Vai assim Ai Ai Mas Porque eu tava bem até agora Será que eu entrei em contato com aquele tal de moledrone? Ai, aconteceu isso? Ai, não sei Não sei Mas eu sei que eu tô ficando com dor de cabeça Meus olhos estão apagando Bem devagarinho Ai, que dor de cabeça Eu nunca senti tanta coisa assim Ai, eu acho que eu Só não tenho problema tirar uma sonequinha Só uma sonequinha Ai Tá, só uma Ai, hora de dormir Ai, ai, ai Ai, que foi? Calma, calma Eu tô aqui Eu tô aqui, eu tô aqui Olha É Coloca isso Coloca isso? Isso, usa isso Longe do meu braço Por favor Tá bom, meu braço Ai, 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 ai O que que tá acontecendo comigo? Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, que que é isso? Ai, eu não sei o que é Mas tá doendo Tá se sentindo melhor? Não, ainda não Será que? Eu sei que vai funcionar Isso tem que funcionar Olha O que que você tá tentando fazer? É Isso Bom É O DNA do Tá Não vai funcionar Só você colocando em cima Você precisa colocar um comando Eu preciso que me transformar Um comando? Sim Vai no computador e coloca Coloca lá, olha lá atrás Coloca o comando que eu vou te falar Tá? Três Cinco Nove Oito Vinte e três Oito Vinte e três Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, ai, ai Funcionou? Funcionou Eu sabia? Então funciona mesmo Você virou Ai, o morder drone Eu virei Virei o morder drone Pera Mas se eu virar o morder Funcionou 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 Mas Será que era o único jeito Para eu sobreviver mesmo E transformar nesse treco? Eu não sei Mas tudo começou Quando você teve contato com um Não foi? Sim Então, sei lá Tudo começou Quando eu tive contato com um Ai, que bom Que você tá bem Eu ia ficar tão triste Eu perdi a ser você Você foi muito especial Você me mostrou O lado de fora Foi muito legal Você é um grande amigo Pra mim Quer dizer, um dos ônibus Eu sou um grande amigo, né? Eu não sei o que tá acontecendo comigo Eu tô meio estranho Tá meio estranho? Sim, meio estranho Ai, o que tá acontecendo comigo? Estranho, tipo como? Eu não sei dizer Pera Parece normal pra mim Eu preciso Deixa eu dar uma olhada aqui Rapidão Deixa eu dar uma olhada Nas minhas configurações Um novo comando Foi colocado Entre autorização Códigos E vai continuar Ok E eu não sei o que aconteceu Mas tá tudo ok E aparentemente tá tudo ok É, tá tudo certo Tá tudo ok Eu não sei o que tá acontecendo Sim Eu vou acabar com você Estranho, calma Você é um drone Você não pode ficar aqui Não Você já é Eu vou acabar contigo Calma, Estranho Me controla Me controla Sim Já acabei com todas Acabei com todas É bom você e você Estranho, se controla Você não pode ficar aqui Eu sou um madrone Meu pai vai em casa Se ele te escutar fazendo isso O que eu faço? Calma, Estranho Eu quero acabar com todos Finalmente eu tô nesse lugar Sim Tem, tem operários Drones operários Eu vou devorar todos Eu vou acabar com todos Isso Acabo com todos Já acabei com todos Acabei com todos aqui Eu sou um drone Eu sou um drone Eu sou um drone muito forte Mais um Bora rapaziada Terminar esse serviço E voltar pra casa Aqui já está de noite Você Você O que você aqui Espera aí É o madrone Calma Operário Eu vou acabar contigo Está de perto de mim Você Você Eu vou acabar contigo Está Eu fui feito Para acabar com vocês Calma, calma Para com isso Estranho O madrone Não Estranho Estranho O madrone Estranho 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 Não, não, não Fica parado Parado Olha Relaxa Ele não é do mal Muito mal O madrone É droga Estranho Eu vou devorar você Eu vou acabar contigo Estranho Para com isso Você é um drone Eu não quero atacar você Você também Fica bem longe O madrone Você não está me deixando escolha Estranho Você vai ser a primeira que eu vou acabar Você vai ser a primeira que eu vou acabar Só eu deveria ter feito isso Ai, 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 ai Acho que ela não é certo Foi quase Calma Eu fui virar aquela coisa Nossa Ela tem uma arma muito poderosa Essa arma é mais forte do que eu pensava Não está com o outro Mais uma dessa Vou fazer o pior Vou poder espalhar mais uma dessa Ih, pronta Não, para com isso Calma O madrone Sai de perto Vai acertar nunca Não é esse aí Não O madrone Espera Acaba, que tipo de gente Está, está, está Está Ai, não Ah, tá Ufa, que susto Achei que ele ia se regenerar Está tudo bem Estranho Estranho Olha para mim Olha para mim Eu sou sua melhor amiga Estranho Olha aqui Melhor amiga Isso Melhor amiga Você adora A minha adora E adora todos os drones Sim Fica longe dele Eu gosto muito dos drones Relaxa Ele é do bem Né, você gosta dos drones Sim, eu gosto dos drones Você é minha melhor amiga Eu também, ele é do bem É a Uzi Exatamente Aham Viu? Ele é do bem Sim, eu sou do bem Eu vou acabar com ele Ele está mentindo Se você Oh, ele está mentindo Não estou Não está não Ele está assim Se você tentar atirar de novo Você vira a sucata Ó Tenta Mentiroso Está bom Está bom Está bom Ele é um drone O que? Não foi que está bom Você quer que eu acabe com ele? Está tudo bem mesmo Você quer que eu acabe com ele? Não, não, não Não faz isso não Tá, mas o que aconteceu? Eu juro Eu não sei o que aconteceu Eu estou com a memória apagada Não, não aconteceu nada Não aconteceu nada Será que eu consigo Será que eu posso te tocar Para saber o que está acontecendo? Me tocar? Sim, eu posso pegar e transferir Meus dados Ah, tá bom Pode mesmo Ah, eu não sei Na verdade É melhor deixar assim, tá? Tá bom Já aquele cara Ele vai ligar para a polícia Vai ter problema Eu falei que não vou fazer nada Eu falei que não vou ligar para a polícia Ó Como é que é? Moço, espera aí Moço Espera aí Longe Moço, calma Longe Espera Por que ele não me acabe com ele? Não, gira nele Mas é que está vindo para cima de mim Errou Mas é que está vindo para cima de mim Moço Não vai errar não Me desculpa Tá bom Tá ficou fácil Não fácil, né? Tá ótimo Ah, para Tá Já entendi Nossa Você está bastante nervosa Parece que você estava Estava dando algum tipo de problema Olha, ele está me atacando Eu estou quase Eu estou quase Eu estou quase atacando ele Ele está Ele está me atacando Não, não, não Não faz isso Não faz isso Por que? Deixa comigo Deixa comigo Está tudo certo Tá bom Não vou Não vou Está tudo bem Está tudo bem Está tudo bem Mas Uzi Esse nome é Uzi, né? Sim, sim E eu me chamo Stan Isso, Stan O que a gente estava fazendo mesmo? Eu não lembro Eu podia mudar seu nome para S Fica mais fácil S? Pode ser S Não tem problema Tá, e agora Para onde a gente vai? Eu não sei o que fazer Eu não sei qual A gente pode voltar para casa Casa? Para onde fica a sua casa? Tudo bem aqui, meus equipamentos Tudo ótimo Oi Oi, moço De novo O poder entrou aqui de volta Mas por que ele está triste? Ai, meu Deus Onde fica a sua casa? É ali em cima Aqui Ali em cima, onde? Ali em cima Nessa parte aqui de cima Ah, e aqui? Tá bom É só eu subir Foi quase Boa Aí Eu não pude Aí, foi Aceitei Boa Deu certo Você quer ajuda? Quero Não Eu caí, eu caí Não É muito difícil aceitar Não Agora vai Não Tenta me puxar primeiro, vai Vou tentar te puxar, hein Estou mirando em você Tenta pular, vai 3, 2, 1 E pula Tá difícil 3, 2, 1 E pula 3, 2, 1 E pula 3, 2, 1 E pula Não dá certo Tenta pra cá Olha Tem alguma coisa no seu balde? Tenta pra cá Não Tá bom, vai 3, 2, 1 E pula Tá bom Ah, agora não é culpa minha Vai, vai, vai 3, 2, 1 E pula É, não dá Pera, aqui eu achei que dá Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Aqui Tem alguma coisa que eu posso pegar no baú? Sei lá Tipo uma coisa pra voar Não sei Tipo uma jetpack Alguma coisa assim Nossa, mas é difícil pegar Vem cá É verdade Se tinha uma jetpack Vem cá, vem cá Vem cá Sobe aqui Vai Tá bom Era só eu subir pelas escadas Toma Pega Pega esse tec Se eu fosse A gente é o pior esponitone que tem Vai Vai Eu não consigo fazer isso Se você estiver em cima Mas Mas aí, agora Deixa eu acertar primeiro Aí você clica rápido Tá bom Vai, vai, vai Confia, confia Tá bom Sai, sai, calma Confia, confia Sai Ponto, sai Ponto Vai Não, ó Confia 3, 2, 1 E vai Oi Vai Fala dela Trabalho de quim Agora me dá uma treca Que eu gosto de terro O que? Me dá esse treca Que eu gosto de terro Não tenho Me dá Perdi Perdi Tá bom, mas olha Algo me disse que eu vim aqui pra eliminar vocês Eu tô sentindo isso Que? Claro que não Tá bom, né Já que você tá dizendo Se eu não me engano A gente tá aqui pra Eu conheço esse lugar Fazer novas armas Aqui 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 Aqui, a jetpack aqui, olha Eu sabia que tinha alguma coisa Essa é a minha jetpack Tá bom Tá Mas olha É A gente podia sair um pouco lá fora, né Seria uma boa A gente demorou tanto tempo pra subir Eu sei Mas depois a gente pode sair, né Pra ver como que é lá fora Eu não lembro como que é lá fora Ah Lá fora Tipo, lá fora mesmo? Isso Pra fora tá morado Ah, entendi Bom Eu posso chamar o Enes A gente vai Enes Eu conheço esse nome Eu já ouvi falar Chama ele Eu vou ficar aqui Tá Tá bom Eu vou chamar ele Legal Eu não sei Mas eu tô sentindo alguma coisa Alguma coisa Me dá muita vontade De atacar ela Quando eu vejo ela Mas ela é minha amiga Ela disse que é minha amiga, né Tá tudo bem Então não vai acontecer Nadinha Eu vou chamar o Enes